Se você já conhece a gente um pouco, tá aqui um tempo, vocês vão saber que nós escolhemos a terceira opção Que é comprar o nosso próprio motorhome Finalmente nós vamos até o país de Gales para ver o outro motorhome Nós estamos quase finalizando uma negociação para comprar um dos motorhomes Será que vai dar pra ver? É um feijãozinho Laquinha já está lá dentro Essa é a nossa nova casa Veio até com o marido aqui dentro Olha quem está aqui Filha Isso vazio, né gente? A hora que a gente recheir isso aqui de tranqueira vai ser outros 500 É mais que um motorhome ir embora, é um ciclo que se fecha para a gente começar outro Que venha outro ano de muita coisa boa para a gente De muita felicidade Porque nesse motorhome foi muito bom viajar A gente aprendeu muito, muita coisa mesmo A gente aprende muito, muita coisa boa para a gente começar a fazer isso aqui A gente aprende muito, muita coisa boa para a gente começar a fazer isso aqui A gente aprende muito, muita coisa boa para a gente começar a fazer isso aqui A gente aprende muito, muita coisa boa para a gente começar a fazer isso aqui E quem não assiste, a gente deu uma paradinha no lugar aqui Alugou uma casinha enquanto eu resolvi umas coisinhas do motorhome Enfim, esse não é o assunto desse vídeo Eu vou fazer o tour do motorhome hoje para vocês Estão esperados O Mark vai me ajudar Vou filmar aqui de fora rapidinho para falar o modelo para vocês E a gente vai entrar Depois a gente volta para a parte de fora E daí eu explico mais coisas, tá? Esse é o nosso motorhome Ele é montado, né? Que essa parte da casinha aqui É montada em cima de uma van Peugeot Boxer Do ano de 1998 Ele é a gasolina Normalmente os motorhomes não são a gasolina Eles são a diesel Mas o nosso especialmente é a gasolina E o modelo do motorhome é um Auto Homes Wanderer Vamos entrar? Então vamos entrar Podia entrar ali pelo carro, pela parte da frente Mas vou entrar aqui pela porta de casa Entramos aqui A vista que temos é essa daqui Ok? Aqui para a direita A maior parte mesmo do motorhome E aqui a parte da frente do carro O carro, gente É como se fosse um carro Uma van normal Dois assentos Um espaço aqui no meio Aquela caixinha ali a gente colocou Para colocar cabo de celular Moedinha Coisas que às vezes a gente precisa na estrada Porta-luvas Tudo normalzinho, ok? Vai ter nossas pudiganguinhas aqui Nosso filtro dos sonhos Nossa havaianinha Ah, isso aqui é um painel solar E nós usamos eles para carregar a bateria do carro Então quando a gente fica parado Às vezes coloca o rádio, né? Que aqui tem a parte de rádio com CD E daí vai descarregar a bateria Então se tiver sol Isso já vai carregando a bateria Que está descarregando quando o rádio está ligado Aqui, olha Nós temos também essa cortina Então como nós paramos em algum lugar Se nós queremos um pouco mais de privacidade É só fechar a cortina Tá vendo? Dá para fechar dos dois lados Ali também fecha Aquilo ali, ó É uma camerazinha para filmar a estrada Por segurança, para ter mesmo Se acontece alguma coisa A gente tem filmado Bom, já que eu filmei aqui Agora vamos aqui para a parte de cima Aqui, quando está vazio Dá para dormir duas pessoas No nosso caso A gente usa para armazenar nossas roupas Nessas caixas de... Também vime, gente Eu não sei que material é esse Mas nessas caixas Extintor vai aqui Bandeirinha só para feitar mesmo Ah, isso aqui é um abridor de garrafa Praticidade Chega aqui com a garrafinha de cerveja Abre Ah, então Esse motorhome Ele tem 2,85 de altura Por 2,46 de largura Como o nosso carro é alto Tem muito lugar que a gente não passa Esses estacionamentos que tem barreira Às vezes de supermercado Não dá para a gente entrar Estacionamento subterrâneo Muito menos Vamos começar por onde? Acho que eu vou começar pela cozinha Mas antes aqui O nosso mapinha, olha Esse aqui é o mapa Com todos os lugares que nós já passamos Então Nós saímos da Espanha Fizemos Portugal Norte da Espanha França Essa parte toda aqui do Reino Unido Itália E agora vamos subir aí Embora Para esse nortão aí Bom, gente É tudo pequeno Mas tem tudo que a gente precisa também É como se fosse uma mini casa Então nós temos essa portinha aqui Que eu guardo canudo Guardo anapo Fósforo Nossas tacinhas ficam aqui Nesse negócio Que é especialmente para colocar taça Já veio no motorhome Aqui também tinha um lugar para colocar garrafa de vinho A gente tirou Para ficar mais espaço para outras coisas Aqui tem duas portinhas Onde eu guardo meus utensílios de cozinha Tem muita coisa que eu carrego no motorhome Que eu carrego porque eu faço receitas Quem conhece o canal aqui Sabe que eu faço receitinhas Na verdade esse canal começou como um canal de culinária Então, por exemplo Eu tenho uma batedeirinha e um mixer Que estão aqui Eu só carrego, gente Porque eu filmo receita Senão eu não teria essas coisas no motorhome, não O que é legal, às vezes, no motorhome É ter coisas assim, ó Que são leves e ocupam pouco espaço Então esses são meus medidores, olha De uma xícara Meia xícara Aí tem um terço e um quarto também Muito mais fácil de carregar Do que outros medidores que tem por aí Esse é meu escorredor de macarrão Ou escorredor de que... Seja lá o que for Que ele também é de silicone Daí é mais fácil de carregar, tá vendo? Fechou Aqui outra porta Mesma coisa Nós que colocamos essa divisória aqui Porque não tinha A gente achou melhor Pra conseguir dividir melhor os itens Isso aí tem copo, prato Tudo de material que não quebra, gente Porque as coisas quebram no motorhome As janelas do motorhome abrem assim Tem essas borboletinhas aqui Não sei o nome Deixa eu abrir E mais esse negocinho aqui Opa, abriu Aquelas janelas ali São maiores e abrem no mesmo esquema E as janelas do motorhome também Tem blackout As de trás, além de blackout Elas tem cortininha, olha Aqui é um fogão Ele tem três bocas Não me pergunte porque não tem a quarta Porque eu não sei Eu também tenho essa dúvida Mas é um fogão normal A gás Essa parte de papel aqui Foi a gente que colocou Não tinha Que é um sachezinho com cheirinho Que a minha amiga Silvia me deu Ah, é importante falar uma coisa Porque eu acho que agora que eu filmar a cozinha aqui Vocês vão perceber Vocês vão ver que as coisas são meio velhinhas A gente comprou esse motorhome Custou 4.250 libras Nós compramos na Inglaterra Em novembro do ano passado Antes nós viajávamos com o motorhome do meu sogro Nós viajamos um ano com o motorhome do meu sogro Que era mais novo e maior que esse daqui Esse motorhome já passou na mão de muita gente Pela idade e por ter passado na mão de muita gente Não estava tão ruim Estava bom Estava bem conservado Só que nem todo mundo cuida das coisas Não tem tanta coisinha enferrujada Coisinha manchada Coisinha quebradinha Muita coisa a gente já arrumou E outras coisas a gente vai arrumando Conforme viaja Conforme faz as coisas Vocês podem ver Às vezes você vê alguma coisinha meio estranha Um ferrujenzinho Uma manchinha É porque o bichinho é meio velhinho mesmo Aí vamos continuar aqui Aqui fica a parte da pia Uma piazinha Aqui a torneira Para ligar a torneira Eu tenho que Ligar isso aqui Venho aqui Isso aqui Pump Aí pump on E assim fica off Então quando eu deixo on A torneira liga Eu vou desligar aqui Olha Automaticamente Está vendo A água para de sair Água fria E teria opção de água quente Mas nós desligamos o aquecedor Porque nós não usamos Aí você pode levantar isso aqui Também E fica uma área aqui Para colocar louça Para escorrer Ou para fazer alguma outra coisa E tem isso aqui Normalmente eu trabalho assim Com isso aberto E isso assim Para cozinhar E tudo mais Se a gente está viajando E não está usando É só fechar Aí o que tem aqui embaixo Isso aqui é um grill Gente Por mim nem ter isso aqui Mas isso Veio no motorhome Está aí Já veio com isso aqui Quando a gente comprou Eu uso isso aqui Basicamente para fazer Torrada É isso Para isso que eu uso esse grill Aqui é a parte do forno Aí fica minhas forminhas Para cozinhar as receitinhas Para vocês Outra coisa Eu não teria tantas formas Tantas coisas Se eu não fizesse os vídeos De culinária também Eu teria metade Ou até menos Mas enfim São as que eu tenho E são suficientes Para os vídeos Aqui embaixo Ficam minhas panelas Depois eu vou mostrar Onde fica o gás Para vocês Lá fora Mas além de desligar O gás lá fora Eu tenho a opção De ligar e desligar Aqui Então pode estar ligado Lá fora E eu desligo Aqui Esse aqui É do fogão E esse aqui É da geladeirinha Que eu já vou mostrar Para vocês A geladeira funciona No gás Na eletricidade Ou com a bateria do carro Enquanto a gente está rodando É só virar Para fechar Ou abrir Mas aqui para baixo disso Tem lugar para colocar papel Tem esse negócio aqui Onde fica meus temperos Tem mais essa base aqui Que dá para a gente colocar O que quiser Aqui eu uso para as compras Essa parte E aqui Fica a geladeira Não se assustem Está vazia Então hoje não vai ter Tour da mini geladeira Mas essa é a nossa geladeirinha Gente E o freezer É isso aqui que eu tenho De freezer Olha Isso aí Dá para colocar um pote Pequeno de sorvete Ou duas latinhas De cerveja E daí a geladeira Pode funcionar Agora está na eletricidade Depois eu vou mostrar Para vocês ali Que o motorhome Está ligado na eletricidade Quando nós estamos dirigindo Nós mudamos para esse aqui Que daí ela vai na bateria do carro 12 volts E também existe a opção De ligar no gás Quando o carro está desligado E nós não estamos Conectados na eletricidade Isso aqui É o seguinte Nós não temos o ventilador Atrás ali da geladeirinha Mas se nós tivéssemos É para ligar E desligar Esse ventilador Que ajuda Daí se tiver muito calor Tudo mais Ter essa ventilação extra Já tem uma ventilação Que eu vou mostrar ali fora Para vocês E esse interruptor aqui É muito antigo Gente Mais velho que eu E meu sogro Que deu para a gente E daí a gente colocou O interruptorzinho aqui Podia ser só um Normalzinho igual esse Mas daí a gente preferiu Colocar esse antiguinho aqui Vamos formar o banheiro aqui agora Essa portinha aqui Vai para o banheiro Essa cobertura aqui Esse papel É um papel de parede adesiva Foi o Mark que colocou Antes era tudo assim Mas a gente quis dar Uma decoradinha Para deixar mais com a nossa cara A gente não usa o banheiro Para funções de banheiro Vamos colocar assim Espelho Oi Minha bolsa de água quente Que não é um item Imprescindível no motorhome Mas que já me salvou de umas De um pé gelado Que parecia que ia cair E essas coisas de menina Que a gente tem cólica Essas coisas Aqui seria uma piazinha Então gente Dá para escovar dente Dá para lavar a mão Tudo mais A gente fica normalmente em camping Como eu já falei para vocês Então a gente não usa o banheiro A gente usa o banheiro do camping E isso aqui também Poderia ser um chuveiro Então era só colocar Ui Vai molhar tudo aqui Mas tá bom Aqui Ops E seria um chuveiro Dá para colocar mais para cima aqui Mas também não vai mais alto que isso Tem que abaixar um pouco Se for lavar a cabeça Mas também nós não tomamos banho aqui Vai ter que colocar de volta agora Porque né Eu estou quebrando tudo E aqui tem o vaso sanitário Não se preocupem Está limpinho Faz xixizinho aqui Depois eu vou mostrar para vocês Para onde o xixizinho vai Fez xixizinho Aí vamos lá Abriu aqui ó Ups Abriu Tinha um líquido azul ali Espirrou Enfim Aí xixi vai lá para baixo Numa caixinha que está lá embaixo Fechou Ah tá Será que vocês estão vendo meu pé Gente? Estou descalço Você vê meu pé e ignora Tipo uma descarga Para dar uma limpadinha né gente Que a gente fez xixizinho ali Quando nós não estamos em camping A gente usa aqui para fazer xixi Mas são bem raros assim As vezes que a gente dorme fora de camping Sei lá Uma vez por semana Uma vez a cada 15 dias Banho A gente nunca tomou aqui Aqui fica umas coisinhas A laca Brinquedinho Coleira Isso aqui é um porta sapato Que a gente colocou Para colocar nossas coisas mesmo No chão fica isso aqui Isso aqui é um balde Que eu coloco a louça suja Então quando nós estamos no camping Sujou a louça Coloca no balde Sei lá Acaba de almoçar Jantar Pega o balde Leva no lugar no camping Onde lava a louça Ali fica meus produtos de limpeza Né gente É uma casa Tem que limpar Ali fica nossa roupa suja O queipazinha A vassoura vai aqui E aqui é armário gente Como se fosse um armário de banheiro Tem umas coisinhas nossas aqui Dois portinhos E isso aqui Não é original do Motorhome Mas já veio nele Acho que não sei se foi o antigo Dona ou o outro Dona Alguém colocou isso aqui Nós usamos para guardar Papel higiênico E papel de cozinha Tem uma ventilação aqui Lá embaixo tem outra ventilação também Uma trama cheia de ventilação O que ajuda Mas faz entrar uma poeira Que mamãe Enfim Aqui ó Dá para colocar uma cortina Dessa de banho De banheiro Então dá para tomar banho aqui E colocar a cortina em volta Mas vocês imaginam O que vira isso aqui Se tomar banho aqui né Nunca precisamos Mas numa emergência Quem sabe E o mesmo esquema Água fria e quente Mas nós desconectamos O aquecedor Porque nós desconectamos O aquecedor O aquecedor estava pingando Assim umas gotinhas Uma água que a gente Não sabia de onde vinha E um ano no outro motorhome A gente nunca passou a puro De ter que tomar banho No motorhome né A gente sempre se organiza Para tomar um banho Por dia E estar no lugar Onde a gente possa tomar um banho Então a melhor coisa Que a gente achou assim Para fazer Foi desconectar Esse aquecedor Porque até achar o problema O negócio já é velho E tudo mais A gente fala Vamos desconectar E se no futuro A gente precisar usar Aí a gente conecta de novo E vê para arrumar isso aí Depois eu vou ver ali Acho que eu consigo mostrar O aquecedor para vocês Guarda-roupa Pica nessas roupinhas Pendurada no cabide Normalzinho Para abrir assim Apertou Abriu Fechou Apertou Isso aqui é um aquecedor Que ele funciona assim Mais ou menos Ele é a gás Ele funciona Depois ele não funciona Funciona Já tentamos arrumar Não achamos ninguém assim Para arrumar ele Para a gente ainda Então o que a gente faz Quando está muito frio Aqui dentro do Motorhome Que a gente já passou dias de frio Nós ligamos o forno Isso aqui a gente colocou também Para colocar nossas coisinhas Então aqui normalmente Quando eu não estou usando a câmera Fica aqui Aí tem Protetor labial Lencinho Creme para mão Capa de chuva Guarda-chuva Coisa que a gente precisa Assim rapidinho Sabe Então fica na mão aqui Esse relógio não está funcionando Porque eu tenho que colocar a pilha Isso aqui é um Gente eu não sei como chama isso Em português É fire blanket Tipo um lençol de fogo Tipo se tiver alguma coisa pegando fogo Você tira ele aqui de dentro E joga em cima do negócio Sei lá Em cima da pessoa O que estiver pegando fogo O que é tudo isso aqui Agora esses botõezinhos Quando o carro está parado Fica aqui para baixo Auxiliary battery Quando o carro está funcionando Que está funcionando na bateria Do carro Nós colocamos aqui Na bateria do motor E assim está desligado Que não está nenhum nem outro No momento Estamos na eletricidade Então nós deixamos no Auxiliary battery Fala por favor Auxiliary battery É isso aí Ou leisure battery Leisure battery Ok Então essa é a pronúncia correta Aqui é o pump Que eu falei para vocês Que é a bomba de água Ok Entenderam né A bomba está desligada A bomba está ligada E agora o Mark vai ligar ali a torneira Liga Aí acende a luzinha aqui Está vendo Ó E faz um barulho também Dá para vocês escutarem Ó Desligou agora Essas aqui são as luzes Salon lights Estão ligadas agora Né Se eu desligar aqui Ó Apaga a luz Não sei se deu para ver aí Opa Ligou Isso aqui São as tomadas Ok Estão desligadas agora Aqui são os fusíveis É assim que fala? Porque gente Fala fuse Eu acho que eu já falei Fuzil uma vez Mas fazer o que? São fusíveis Que vão aqui Isso aqui é para ver O nível do tanque de água De água limpa Porque tem um tanque de água limpa E um tanque de água suja Depois eu vou mostrar para vocês Tudo a hora que a gente for lá fora Está aí perto Está mais ou menos Meio tanque Aqui é uma pequena ventilação Ali do ar da roupa Aqui para fora Isso aqui é um alarme de incêndio Aqui gente Mais espaço né Tem umas coisas minhas Acessórios Lenços Meus caderninhos As coisas que eu gosto Meus óculos escuros Ficam aqui também Mais uma porta Mais umas coisas Tem bolsa Está meio vazio aqui até Aqui fica Nossas toalhas Kit de Primeiros socorros Remédio Caixinha de costura Que fica aqui Hello Kitty Hello Kitty é Nossa bolsinha de remédio E aqui gente Só Deus sabe São as coisas do Mark Eu não sei nada Do que tem aqui São as coisas dele As bugigangas dele E tem cabo E tem coisa para arrumar Não sei o que lá E tem fita métrica E tem adaptador Tem mensinho de limpar Computador Ó Tem um zilhão de coisa aqui Uma diferente do outro Isso aqui é um mapa As coisas que a gente precisa Aí na vida Os óculos escuros dele Também estão ali Tudo mais Bateria para a câmera Fica tudo aqui Todas essas tranqueiradas Ficam aqui Isso aqui não dá mais É do que a decoração Tem umas fotinhas nossas Aqui também De decoração Mais fotinhas nossas aqui Isso aqui é a nossa fruteira No momento tem duas cebolas Mas dá para colocar Cebola, batata, fruta É a forma mais fácil Que a gente achou De deixar No dia a dia mesmo Porque senão tem que ficar Em cima de alguma coisa E acaba usando espaço Que dá para eu cozinhar E fazer outras coisas Nós compramos o Motorhome E veio só com uma tomada Gente Uma é muito pouco Sério E esse formato aqui É do Reino Unido Essa tomada Daí fica o adaptador ali E daí o Mark instalou isso aqui Para nós termos mais Plugs Mais tomadas mesmo O motorhome tem duas baterias O motorhome tem duas baterias A bateria que vai na frente Que é a do carro E uma bateria que fica Na parte de trás Que é a bateria que vai fazer Funcionar as luzes Quando nós estamos parados Não estamos conectados Na eletricidade Funcionar esse tipo de coisa aqui Para carregar um celular Alguma coisa assim Tem um lugar aqui Para colocar antena De televisão também Olha Que fica aqui Mas não tem antena Lá em cima O dono anterior Tirou a antena Mas se quiser Dá para colocar a televisão E isso aqui Se o aquecedor tivesse ligado Era para desligar E ligar o aquecedor Aqui é onde fica Nossa roupa de cama Nossos travesseiros Nosso edredom Fica aqui nessa caixa Aqui gente É o nosso sofá Só que também É a nossa cama Vou contando um pouquinho De nós aqui Quem chegou aqui De gaiata do navio Porque eu estou fazendo Esse vídeo pensando Nas pessoas que assistem a gente Mas eu sei que acabam Chegando outras pessoas de fora Nós estamos viajando Desde outubro de 2015 No fim de outubro de 2015 Foi quando a gente saiu Lá do sul da Espanha Viajamos por um ano Um ano e pouquinho Com o motorhome dos meus sogros E desde novembro Dezembro Nós estamos viajando Com esse daqui Viajamos nós dois Eu e Mark Que somos casados Mark é inglesa Eu brasileira E a nossa cachorra laca Ela não está aqui agora Eu vou trazer ela no fim do vídeo Porque fica mais tranquilo Da gente se movimentar Se ela não estiver aqui Ela é uma labrador E ela tem 11 anos de idade Vou montar a cama Para vocês aqui agora Para vocês verem como que é Como é que isso aqui Vira uma cama será Música 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 Legenda Adriana Zanotto